Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra Empurra, 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 empurra na filha da puta Empurra, 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 empurra na filha da puta É na buceta que ela gostou, é no cozinha que ela pede que empurra É na buceta que ela gostou, é no cozinha que ela pede que empurra Empurra, 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 empurra na filha da puta Empurra, 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 empurra na filha da puta Quanto mais eu vou gemendo novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo novinho me foge mais Empurra, 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 empurra que eu sou puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo novinho me foge mais E porra, empurra, empurra, empurra que eu sou puta E porra, empurra, empurra que eu sou puta A moleca só com a nossa 24 horas por dia Não, mas é de cada, por cima da pica, mas sua puta, sua vadia DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Ai, 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 cê gosta, né Ai, 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 ai Empurra, 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 empurra na filha da puta É na buceta que ela gosta é no cozinho que ela perde que empurra, 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 empurra na filha da puta Quanto mais eu vou gemendo um novo em um me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, novinho me foge mais Empurra, 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 empurra que eu sou puto Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, novinho me foge mais Empurra, 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 empurra que eu sou puto Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Mas moleque é só canose, 24 horas por dia DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Aí cê gosta né A CIDADE NO BRASIL